Agora o goleiro Bruno, já que a gente falou com a Paulinha falando de Minas, o goleiro Bruno foi conhecer o lugar onde vai dar aulas de futebol para as crianças. Os dias trabalhados serão usados para reduzir a pena de... Na verdade ele tomou 22 anos e 3 meses de prisão. Dá uma olhada, tem a reportagem, vamos acompanhar comigo. Três meses depois de voltar para a prisão, Bruno saiu da cadeia pela primeira vez em Varginha, no sul de Minas. Às seis da manhã, chegou ao núcleo de capacitação para a Paz, para conhecer o lugar onde, entre outras tarefas, dará aulas de futebol. Vai jogar, vai jogar! Os alunos são cerca de 60 crianças, filhos de presos que já cumpriram ou ainda estão cumprindo pena. As aulas serão de segunda a sexta-feira, na quadra poliesportiva da instituição. Como voluntário, ele vai ajudar o nosso contratado. Porque nós temos uma pessoa contratada no NUCAP para dar aula de natação e para dar aula de futebol. Para poder sair do presídio para trabalhar, Bruno vai ter que respeitar as restrições da justiça. Não pode, por exemplo, ter contato com a área externa da instituição filantrópica. E vai ter que assistir aulas de ressocialização. Bruno será buscado e entregue de volta dentro do pátio da prisão. A cada três meses, a entidade terá que enviar à justiça um relatório com as atividades do goleiro. Todo o trabalho de limpeza, comida, a refeição das crianças. Bruno veio para participar do que já existe e vai se adequar à nossa rotina. Para cada três dias trabalhados, Bruno poderá descontar um da pena de 22 anos e três meses pelo assassinato e ocultação do corpo de Elisa Samúdio e do sequestro do filho Bruninho em 2010. O corpo de Elisa nunca foi encontrado. Hoje, Bruninho mora com a avó materna em Mato Grosso do Sul. Bruninho mora com a avó materna em Mato Grosso do Sul. Bruninho mora com a avó materna em Mato Grosso do Sul.